Olha o perigo lá já pessoal Galera, deu umas 3 horas que a gente tá parado aí BR251 Que a gente tá em sentido barrocão Tem aí mais ou menos uns 300 caminhão aí pra trás aí pessoal No comboio aí Tem um ali, provavelmente deve estar bloqueado né Tem mais ou menos uns 300 caminhão pra trás aí pra vir no pessoal E mais pra frente aí deve ter uns 300 também Você tá doido cachoeira Travado pessoal, travado Acidente pessoal, teve um acidente agora de manhã Eu acho que foi de manhã Porque passou aí em cima de um guincho aí um caminhão aí, um baú Que a cabine, você não sabe que caminhão que é pessoal, a cabine Desmanchou Depois passou um outro no guincho também Depois passou outro no guincho pessoal Feio também pessoal O estrago do outro Mas o que passou em cima do caminhão pra ta forma tava feio Você não sabia qual que era não A cabine E o outro era um costeleixo Deixei lá pessoal, uma vasinha cheinha de ração na beira do guia e meio fio Se chover a chuva vai levar embora É uma vasilhinha de água Se passar algum por ali Vai encontrar uma vasilhinha de água Tadinho dos bichinhos abandonados Magrinho com fome pessoal Cachorrinho Fejo de ação Mas tem aí pessoal Umas 3 horas aí mais ou menos Na fim da IPA aí pessoal Era pra imitar Eu falei que 11 horas eu tava lá em Salinas pessoal Agora é meio dia e 37 Mas tá aqui ainda Imagina o que não vai virar aquela 116 hoje Além daqueles 1 pessoal Que o trânsito Que ficou 3 horas parado aí Agora ele quer tirar 3 horas Ultrapassando em qualquer lugar É onde o perigo Corre solto aí pessoal Muito cuidado nessas horas agora Infelizmente O cara vai querer tirar as 3 horas agora Ultrapassando em qualquer jeito Em qualquer lugar pessoal Uma pegada foi bruta Provavelmente ele estava limpando a pista Deve ter sido agora de manhã cedo Esse acidente aí Tchau Tchau Olha lá, Barrocão, tudo parado, pessoal. Presta atenção aí no vídeo do lado esquerdo. Olha lá, do lado esquerdo, pessoal. O Barrocão tá depois daquela reta lá. Aí a galera que o caminhão bloqueou tá na roça. Congestionamento provavelmente, pessoal, pra cruzar a BR-116, porque esse tanto de caminhão, pessoal, a fila vai ser braba. E braba dos dois lados, pessoal. O cachorrinho acabou de atravessar a pista aí, pessoal. Olha que judiação, tamanhinho, pessoal. Olha aí do lado direito. O cachorrinho macho, pessoal, magrinho, judiação. Não precisa nem falar que tá abandonado também. Tem bastante animais abandonados aqui em Barrocão, hein? É isso que deixa a gente indignado, pessoal. A gente revoltado. Aí quando fala, não é, mas falar de política. Não tem como você não falar, pessoal. Não tem como você não falar. Porque tanta mordomia e tanto conforto pra político não era pra ter uma clínica pública, pessoal, pra fazer a castração dos animaizinhos. Pra não acontecer isso que nós vemos de tantos animais abandonados. É lógico que o ser humano tem culpa. A população é culpada que abandona os animais. Principalmente, pessoal, fêmea, 90% abandona as cachorras fêmeas. 90% 95% dos animais abandonados é fêmea. A população é culpada, é responsável. Mas as autoridades também têm culpa nisso aí, pessoal. Que é tanta mordomia, tanto conforto, tanto privilégio, pessoal. E não pensa nos outros. Não pensa nos animais abandonados. Porque era o mínimo, pessoal. Era pra ter uma clínica pública. Era pra ter. Mas, não tem. Se tivesse, pessoal, ajudaria muito. Quem tem condições de pagar, pagava. E isso era pra ter, se for ver, toda a cidade, pessoal. Toda a cidade. É tanta mordomia, tanto conforto. É combustível, tudo nas costas do povo. Motorista, segurança. Auxílio paletó, auxílio creche. Tem tudo, pessoal. Plano de saúde, tudo nas costas do povo. 513 deputado. 513 que tem lá. Mas senador. Olha pra você ver o tanto, o prejuízo que não dá, pessoal. 11 ministros. 200 mil reais pra lagosta. Tudo nas costas do povo. Tudo nas costas do povo. Mas, galera, o tempo passa. A cobrança um dia vem. Mais cedo ou mais tarde. Todos nós vamos pagar a nossa conta. Não tem onde correr, pessoal. Não tem onde correr. Jesus Cristo falou. Vende que tu tem, reparte com os pobres. É pra repartir, não é pra tirar dos pobres, pessoal. Quantos animaizinhos abandonados pra beira da pista, pra tudo quanto é canto, a identidade, morrendo de fome. Muitos morrem de fome. E... E o outro com tanto privilégio. Mesmo Deus que criou nós, é o que criou os animaizinhos. E ele ainda falou pra Noé. Enche a arca de animais. Não foi de ser humano, não. Não. Cada um tem a sua importância. E o nosso propósito, objetivo, é cuidar do próximo. Dos necessitados. Dos animais. A conta um dia vem. É isso que nos dá força, pessoal. E mais paciência. Porque a gente sabe que a lei de Deus nunca falha. Os mandamentos de Deus, o que tá lá nas escrituras. Se cumprirá. Parrocão, galera. Agora tem a lombada lá, que parece uma curva de nível. Igual que eu comentei. Parece uma curva de nível. E vai saber se aquele acidente não foi por causa daquela bendita, daquela lombada, daquele tamanho, pessoal. Porque agora o trânsito chega a fazer... Fazer congestionamento aí de 500 metros. Às vezes eu chego a pegar parada aqui na curva, aqui, pessoal. Pra atravessar a bendita da lombada. É brincadeira o negócio desse, né? Já tem um bendito do radar 40 por hora, pessoal. Eles vão e me põem uma lombada lá. Que parece um barranco desse daí, ó. Aí você chega aqui na curva, o trânsito tá parado, pessoal. Pra atravessar a bendita de uma lombada. Às vezes o cara não conhece. De repente o outro segurou, pessoal. Primeira vez que o cara tá passando por aí, deu na traseira. Mas na traseira é meio estranho, porque a cabine do caminhão... Você não conhece o caminhão, não. Não sabe qual caminhão que é, não, pessoal. Não dá pra saber qual caminhão que é. Feio, pessoal, feio. Você não conhece o caminhão, né? A bordada foi braba, galera. Foi braba. Então eu tô achando meio estranho ele ter batido na traseira de outro pra fazer aquilo. Prova a não ser, é... Como se diz, né? É palpite da gente, né? A gente é sapo de fora. Como já viu que ele tá sapo de fora? Ou foi, assim, bateu, foi logo de frente. Apesar que o que passou aí no guincho aí foi dois caminhões só. Um costeleixo, que tava com a cabine meio estragada também, mas não era tanto igual o outro. O outro tava feio. O outro desmanchou. O outro, você olha o caminhão, você não sabe que caminhão que é. Só sabe que é um baú, porque você vê o baú. E um cavalo toco. O que é um cavalo toco? É um caminhão toco. Dois eixos. E lá em cima, pessoal, do lado do seu, eu sei... Vê se vocês conseguem olhar do lado do poste aqui, ó. Do lado esquerdo, do lado do poste, ó. Lá em cima, pessoal, tudo parado. O acidente foi bem lá pra frente, pessoal. Foi lá pra cima, pessoal. Se não foi na curva da morte, não digo nada, hein, galera. Na curva da morte, pessoal. Se não foi na curva da morte, não digo nada, pessoal. Porque a curva da morte é depois da chaleira preta ali. E monta esclaro até a curva da morte, tá 100km, pessoal. Aí o radar 40km por hora e põe uma lombada ali que parece um muro de uma casa daquele jeito ali, ó. Agora até embaralhar e dispersar esse trânsito aí, pessoal. Só vai até Salinas. Meio-dia 48, 12 de maio de 2024. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que a estradinha é na terra, galera. O asfalto tá tão feio daquele jeito, não é duvidar não. Olhando lá pra cima parece que é terra, pessoal. Vai na terra. Minas Gerais, galera. É Minas Gerais, infelizmente. Um estado tão rico e maravilhoso, tão grande. Uma das piores... As piores estradas, pessoal. As piores rodovias do Brasil. Muitos lugares aí é na terra mesmo. É na terra. Aí o barranco e a curva de nível aqui, pessoal. Ó, o tanto que chega a levantar. Ó, agora. E saber que essas caminhãozadas que tá vindo aqui... Tá tudo na 216, no estado da Bahia, pessoal. É, outra rodovia também que só Jesus na calça. Se trocar troco daquele negocinho com o gato em terra lá, você tem que botar troco ainda. Mas pelo jeito da pegada aí, é isso mesmo, pessoal. O jeito da pegada deve ser lá na... Na curva da morte. Porque agora começou... Liberou o trânsito, pessoal. Desdolhada. Já tinha liberado do lado da faixa da esquerda ali. Já tem uma meia hora. Que tá passando o veículo da faixa da esquerda. E a nossa aqui não liberou. E a nossa faixa que nós tá indo aqui não tinha liberado ainda. Aí liberou de lá pra cá, pessoal. Fazia meia hora que nós tava parado e tava passando caminhão. Agora você imagina o tanto que tem aí ainda. E aí chega ali em Barrocão ali e vai enroscando naquela lombada. Barrocão que é município de Grão-Mogol, pessoal. Segundo é o que consta. Não andamos nada, galera, até agora. Vem dizer meio-dia perdido, quase. Só não é meio-dia perdido porque eu saí de dar 1, 3, 5. Comecei a andar às 4 e meia da manhã. Mas foi tranquilo. Aí quase umas 3 horas aí perdido, pessoal. Desde as 9 da manhã, ué. Meio-dia vai 1 hora agora. É 3 horas tranquilo, tranquilo, pessoal. Porque eu tô aí parado aí. Mas fazer o quê? Faz parte. Graças a Deus que a gente tá bem aí e tá seguindo viagem. Mas tem a média e o problema do bendito do horário que a gente estourar o horário. E aí vai ter que estourar, pessoal. Não tem a muito correr. Já bagunçou tudo. Sendo que 6 horas da tarde, agora vai dar 1 hora. Sendo que 6 horas da tarde era pra estar lá em Vitória da Conquista, pessoal. Enfim, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, pessoal. Vai estar entrando, bem dizer, quase na 116. Vai ser isso mesmo. Vamos ver a praquinha ali. Eu já falo pra vocês. Quantos quilômetros faltam daqui na... Tem mais de 200 quilômetros, pessoal. Com esse trânsito, vai gastar em média aí quase... Mais de 3 horas daqui lá. Vai dar 1 hora, é 4 e pouco. É quase 5 horas da tarde mesmo, pessoal. Pra estar entrando na 116. Atravessar pra divisa da Bahia já vai ser mais de 5 da tarde, 6 horas. Mas é isso aí, galera. Faz outro vídeo pra ver se provavelmente deve ser, pessoal. Na curva da morte. O acidente. Pra não ficar muito longo. Já tá com 20... 21. Faz outro aí, pessoal. Um abraço e que Deus abençoe. Meio dia 55. 12 de maio de 2024.